Quando a gente pensa que o programa Poliamor é bizarro o suficiente, a gente sempre acaba descobrindo que tem coisa muito pior, né? Pois é, e dessa vez tem uma mulher que é filha, na verdade é enteada, de um líder religioso de um culto que tá pagando uma pena de 175 anos por tráfico e abuso de crianças. A mulher se chama Becky, ela tá na quinta temporada desse programa aí, e é claro que crescendo em Chernobyl, ela acha super normal qualquer relacionamento esquisito desse nível. Mas antes da gente soltar a vinheta, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, siga a gente lá no Instagram também, arroba YOLUsoficial, considere assinar o nosso clube de membros, que a gente tá chamando aqui carinhosamente de FBI, ou Fofoca, Buru, Over Investigation, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui no botão de Seja Membro, ou no primeiro link que tem na descrição. Enquanto a maioria das crianças criadas em famílias malucas, poligâmicas, acaba seguindo o caminho oposto, alguns membros de culto têm mais dificuldade de se afastar. E é o caso dessa sem noção chamada Becky, que é casada com um homem chamado Justin, e que os dois estão em poliamor. Lá na entrevista pro programa, ela revela que o pai dela era líder de um culto, lá em que a poligamia era aceita, abre aspas. Crescer em um lar poligâmico, pra mim, nunca foi uma coisa negativa. Acho que às vezes eu pensava que eu não tinha muito tempo pra mim, mas eu tinha outras pessoas com quem conversar, fecha aspas. É pra você não, mas pras crianças lá sequestradas pelo seu pai, né? Imagina o inferno que não tenha sido, né? Justamente as pessoas que ele conversava, inclusive eram as outras mulheres dele que tinham a idade dela, né? Você talvez até já tenha escutado falar sobre esse crápula aí, porque o nome dele é Tony Alamo. Ele ficou muito famoso, né? Ele se casou com várias crianças de 8 anos de idade. Ele também chegou a ser casado com Sharon Alamo, que é a mãe da Becky, em 1989. A Becky, ela é enteada dele, né? Tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos, na época. Certeza até que esse cidadão cogitou também de se casar com essa criança aí, mas acabou não acontecendo. O pai biológico da Becky é um homem que se chama David Kroof. Ele se casou com a Sharon lá em 1980, e eles tiveram a Becky um ano depois. O casal era membro dessa seita bizarra, e em 1988, eles se mudaram pra uma casa que pertencia à fundação, né? Como era chamada aí essa seita. O David alega que o Tony roubou a esposa dele e levou a filha junto, que é a Becky, né? Ele alega que o Tony manipulou emocionalmente a Sharon, e aí acabou convencendo essa mulher a largar o próprio marido pra poder se casar com ele, coisa que é muito comum nessas poligamias, né? E aí, se a gente investigar direitinho também, a gente acaba descobrindo mil e uma b**** que a Becky pode ter sofrido, né? Enfim, uma entrevista a um jornal, o Tony até falou que eles não permitiam que a criança tivesse contato com ele, né? E ele só podia encontrar com a Becky por alguns minutos em raríssimas situações. O Tony também fala que a menina vivia uma situação semelhante a um cativeiro. Tony não, o David, né? Pois é, ela não tinha direito mais de frequentar a escola, não podia ter amizade com ninguém que fosse de fora da seita, o que também é uma coisa que é uma prática comum. Além disso, ela teria também apanhado da própria mãe e de outros membros da tal lá da fundação. O Tony e a Sharon não eram legalmente casados, já que a poligamia não é permitida lá nos Estados Unidos. Ainda assim, eles fizeram meio que uma cerimônia, trocaram votos, ela acabou adotando o sobrenome dele também e ele passou a usar o nome dela para poder colocar em algumas propriedades da fundação, dentre outras coisas. Na época desse casamento aí, o tarado já tinha algumas crianças vivendo por lá também. A falsa mãe da Beck testemunhou, inclusive, a favor dele no processo do caso de pedofilia e disse que ela sabia que algumas crianças moravam lá, mas que nunca tinha visto nem escutado falar de que havia qualquer relacionamento sexual, né? dele com essas crianças. Em 2009, ele acabou condenado a 175 anos de prisão por 10 crimes diferentes, incluindo viajar pelo país com crianças, com a intenção de se relacionar, né? Sexualmente com essas crianças. O famoso tráfico infantil também. Aqui no Brasil, se você buscar o nome dele, você vai achar o termo pastor autófilo também, para se referir ao cidadão, que foi assim que ele ficou famoso. Na Amazon, tem um documentário chamado Ministry of Evil, que significa Ministério do Mal, mas não está disponível ainda aqui no Brasil. Acredito até que seja bem na mesma pegada daquele Rezar e Obedecer, que é da Netflix. Pois é. Voltando a Beck e o Justin, eu espero também, seriamente, que eles não consigam ninguém para viver com eles, porque no mínimo vão escravizar essa pessoa. Para começar, a história deles é bem esquisita também, porque eles se casaram quando ela tinha 16 anos e ele tinha 19. Ela estava na escola ainda e para ela, na cabeça dela, isso foi super normal. Abre aspas. Não fomos os primeiros adolescentes a nos casarmos. Nossa igreja acreditava que a poligamia era uma opção. Meu pai era o pastor da igreja e ele estudava muito a Bíblia. Ele teve outras esposas porque ele achou, nas escrituras, que isso era autorizado. Fecha aspas. Estudou a Bíblia coisas mais uma, pelo visto. Leu uns pedaços lá do Velho Testamento que interpretavam isso daí e aproveitou para cometer os crimes. Quero ver também a participação dos dois nesse programa. Quero ver se vai ajudar a trazer à tona algum crime que eles tenham cometido ou que tenham escondido. Não sei. O que você acha que vai acontecer com esses dois aí? Você já tinha escutado falar em Tony Alamo? Esse nome é muito famoso. A gente já citou isso aqui há muito tempo atrás, né? Enfim, deixa aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. Inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.